A CIDADE NO BRASIL 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 Mostra o seu dedo, só o salivo, o seu vento, os homens E veja que o meu é, só o meu, eu sei o meu, já o meu Já o meu, já o meu, já o meu, já o meu Agora é o meu, já o meu, já o meu E pra mim, na minha vida, o meu, já o meu Luta-me, solta-me, levanta-me em mim Oh, amém, deixe-me, eu luta-me Solta-me, levanta-me, transforma-me em mim Luta-me, solta-me, solta-me em mim Aplausos! Aplausos! Aleluia! Aplausos! 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 Quando a noite me via caí sobre mim Na-na-na A mim no deserto eu tinha que mudar Me esperava a frente do meu faraó Ela me veia unidade Não coisa Me deleitura Men slávia Aplausos! 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 O Senhor vai lá sobre mim e me levar a desconfiar e me levar a desconfiar e me levar a desconfiar O abençoamento que você tem lá Já partirei como um máximo E eu atarei o abençoamento que você tem lá E tudo, 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 tudo mais de você Eu atarei o abençoamento que você tem lá E tudo, 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 Eu já tirei, eu já tirei E eu passei, eu já tirei A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto